Isso aí, desmistificar os padrões das belezas, e aí eu trago um livro que eu li do Augusto Cury, A Ditadura da Beleza, que reforça muito isso, daquela mulher magérrima, anêmica, que quando come um pastel vai correndo para o banheiro, desculpa a palavra trazer para vocês, mas é realidade, vomitar para que ela não ganhe peso e esteja conforme a sociedade pede. Só que agora está mudando um pouquinho, devagar sim, mas está. No Fashion Week do ano retrasado, se não me engano, que foi o último presencial, teve uma modelo com síndrome de Down e uma modelo trans, ou seja, não tínhamos isso. Ainda mais no Fashion Week. E agora tem as mulheres blue size, que são as gordinhas, que elas não gostam de ser chamadas assim, mas então só para vocês entenderem, o blue size é as mulheres que para nós, para a sociedade, são as mulheres acima do peso, mas elas se amam daquele jeito. Como eu tenho 1,67m e peso 50kg, eu me amo desse jeito. Às vezes eu dou uma emagrecidinha, mas não é porque eu quero, é porque eu emagreço, porque eu gosto de ter os 50, 52kg. E não é porque os editais pedem. Eu não me incluo nesses editais, porque eu sou cega. E aí vem com a provocação que o Portinho trouxe. Foi semana retrasada, se não me engano, eu posei para um edital, era eu, cega, a Mônica, cadeirante, a Raquel, se não me engano, uma mulher trans, se não me engano é o nome dela, viu, gurias, que eu não estou lembrando, gurises, pessoas. Estou tão acostumada a falar com muitas mulheres, mas enfim. E uma mulher negra, ou seja, nós estávamos representando a sociedade neste edital, só que não é todo mundo que procura, né, Portinho, e é justamente isso que tu trouxe. Mais uma vez, é o receio de lidar com a diferença, é o receio de trazer uma mulher cega, ai, como é que eu vou tirar foto dela? Ela vai olhar para onde? Eu vou olhar como eu estou olhando para vocês. O Portinho está falando, eu estou escutando a voz dele e estou olhando para vocês. Eu tenho noção que às vezes o meu olho, ele toma vida própria e ele olha para onde ele quer. Mas isso, eu e o fotógrafo, a gente interage e ele consegue tirar as fotos no horário que eu estou olhando para o lugar correto. Junto, também, com a mulher que é surda. Josi, como é que eu vou falar com a mulher que é surda? Se tu não sabe a língua de sinais, a gente sempre dá um jeito. Eu consigo me comunicar, porque eu já trabalhei com uma mulher surda em uma exposição em Canoas. E nós vinhamos para Porto Alegre, nós duas juntas. Eu cega e ela surda. Então, nós somos a afirmação de que sim, é possível. É só com que as pessoas realmente queiram Portinho. Que elas se abram para isso. Que elas queiram aprender. Porque eu, quando eu fiquei cega, eu tive que aprender. E aprender. E todo dia aprender mais um pouquinho. Aí, eu compartilho com vocês o link, que depois eu passo para o Portinho também. Que é, enfim, como é que é o nome? Obstáculos e diversidade. É um making of que eu fiz, acho que em 2018, se não me engano. Que ali eu mostro. Obstáculos e diversidade. Josiane mostra do que é capaz. E aí, todo mundo vai entender. E também as últimas fotos que eu tirei com a Deise Nunes. Que ela é daqui de Porto Alegre. Uma miss, mulher negra, linda. Nossa, miss Brasil negra, né? Exato. Eu tive o prazer e a honra de fazer um edital com ela também, aqui em Porto Alegre. Josi, mas tu recebe muitos convites? Não, gente. Não recebo. E é justamente por isso. Por as pessoas terem receio de como lidar conosco. E aí vem mais uma coisa que é forte com a gente, né, Portinho? A gente tá sempre se organizando, se preparando, estudando, se adaptando pra estarmos nos lugares. E aí chega lá, a gente dá com o nariz na porta, porque eles não estão preparados pra nos receber. E aí E aí